Já faz muito tempo que a beterraba é vista como um super alimento, graças aos pigmentos que dão a ela a sua cor roxo escura, e nisso muita gente concorda. Mas agora mais evidências científicas começam a mostrar ainda mais benefícios para o coração, para o cérebro e para a performance nos exercícios. E eu vou mostrar para você nesse vídeo alguns desses benefícios e no final vou te mostrar como você deve preparar esse alimento para extrair ao máximo seus nutrientes e isso vai fazer toda a diferença. Então, vamos começar. O que faz a beterraba ser tão potente? Seus pigmentos são chamados de betalaínas, que tem um grande poder antioxidante, protegendo as células do corpo contra os danos causados pelos radicais livres. A beterraba também é muito rica em nitratos. Consumir nitratos aparentemente não é uma boa ideia, visto que muitas carnes processadas são cheias de nitratos, usados como conservantes e está relacionada com o risco de desenvolvimento de câncer. Mas em se tratando dos nitratos naturais da beterraba, com a ajuda das bactérias presentes em nossa boca e aparelho digestório, transformam esses nitratos em nitritos que posteriormente são convertidos ao óxido nítrico, um potente vasodilatador. Trocando em miúdos, aumenta o fluxo sanguíneo em vários órgãos do nosso corpo, facilitando a circulação do nosso sangue. E isso explica o porquê de as antigas civilizações, como os gregos e os romanos, que já utilizavam o suco da beterraba como afrodisíaco. Vamos então ao que os cientistas descobriram recentemente. Uma dose diária de suco de beterraba pode ter um efeito muito significativo no controle da pressão arterial. O motivo é justamente o óxido nítrico e o seu efeito vasodilatador. O estudo mostrou que comer duas beterrabas durante algumas semanas levou a uma queda significativa na pressão arterial e isso pode diminuir as chances de um ataque cardíaco ou acidente vascular cerebral. O pesquisador Andrew Jones, que estudou os efeitos da beterraba por mais de 10 anos, disse que se uma população inteira usasse a beterraba, isso diminuiria muito os gastos com problemas cardiovasculares na rede de saúde. E como esses benefícios da circulação do sangue ajudam o cérebro? Segundo os pesquisadores, o suco de beterraba conseguiu melhorar a capacidade de tomada de decisão e a cognição, ou seja, a habilidade de adquirir conhecimento e processar informações. Essa melhora é muito útil, por exemplo, na terceira idade. E o estudo ainda mostrou que misturar suco de beterraba e exercícios físicos pode aumentar as conexões no cérebro em regiões que controlam o movimento. Esses dois aliados, exercício e suco de beterraba, deixa o seu cérebro ainda mais jovem. Estudos recentes também mostram que a beterraba pode ajudar a correr mais rápido. O óxido nítrico melhora o fluxo sanguíneo para os nossos pulmões e músculos, resultando em uma entrega mais rápida de oxigênio. Em um estudo de 2018, Raul Domingues descobriu que tomar suco de beterraba ajuda na resistência física durante a prática de exercícios de meia e alta intensidade. Os pesquisadores revelaram que, devido às pesquisas em alguns Jogos Olímpicos recentes, o suco de beterraba teve uma procura enorme. Mas como tomar o suco de beterraba para melhorar a performance do atleta? Gonzales revela que o suco deve ser ingerido de duas a três horas antes dos exercícios físicos. Agora que falamos dos benefícios, vamos falar de como usar a beterraba para conseguir maximizar os seus efeitos. Os pesquisadores aconselham a ingerir duas ou três beterrabas médias por dia, ou o equivalente ao suco de duas beterrabas. Agora, uma coisa crucial, se você for cozinhar a beterraba, a água do cozimento acaba por levar uma boa porção dos nitritos. Nesse caso, o melhor é consumi-la crua ou em forma de suco ou assada. Se você quiser aprender profundamente sobre as doenças crônicas modernas e como revertê-las usando métodos naturais, é só você fazer o curso de Naturopatia da Faculdade Indústria da Saúde Brasil. Esse curso tem uma duração de dois anos e nesses dois anos você vai aprender terapias complementares, alternativas, usando meios naturais para você ter saúde, para você promover saúde e para você reverter vários problemas de doenças, principalmente as doenças crônicas. Esse curso não é somente um curso, ele é um curso profissionalizante. Você vai estar colocando mais uma profissão no seu currículo acadêmico, podendo trabalhar trabalhar na área da saúde, usando meios naturais, atender os seus clientes, pacientes, ter a sua clínica, ter a sua loja de produtos naturais, não importa. Você vai se tornar um profissional da saúde natural. E o melhor de tudo, você vai aprender primeiramente a cuidar de você e a promover a saúde em você, que é uma das coisas mais importantes que você vai aprender. Então não perca tempo, liga ou passe uma mensagem no WhatsApp, no número que está aparecendo aqui abaixo, e faça o seu curso de naturopatia. As aulas são online e também ao vivo. Esse é um grande diferencial da Faculdade Indústria da Saúde Brasil. Para mais informações, acesse o site www.indústriadasaudebrasil.com.br